Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar sobre fobias estranhas. Você está no canal Venom Vlogs, o canal mais aleatório do YouTube. E o que seriam fobias? Você sabe o que são? A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional de alguma situação, atividade, lugar, objeto ou animal, mesmo que isso não represente qualquer perigo. Ou seja, a ansiedade que uma pessoa fóbica sente é desproporcional à circunstância em si. Existem inúmeros tipos de fobias e algumas que estão neste vídeo acho que você nunca ouviu falar. Chorofobia Palhaços deveriam ser sinônimos de alegria e risada, certo? Não para todo mundo. Há quem tenha courofobia de tanto pavor a essa figura. A courofobia é o medo extremo de palhaços. Quem tem isso pode vir a sentir um grande desconforto com a imagem desses personagens. Inclusive, há pessoas que chegam a sentir ansiedade e a suar excessivamente ao estarem na presença dessas figuras. Essa fobia pode vir a se apresentar na infância, na adolescência ou na vida adulta. Contudo, a pessoa tem que ter vivido alguma experiência traumática ou ter sido exposto a situações desagradáveis que envolvam a figura do palhaço. Tripofobia A tripofobia surge quando uma pessoa vê um objeto com pequenos furos agrupados ou formas simétricas agrupadas. Se essas texturas e formatos estiverem na pele humana, a tripofobia é amplificada. Ao verem um grupo de buracos, as pessoas com tripofobia reagem com nojo, aversão ou até mesmo medo. Podendo causar nas pessoas crises de ansiedade e ataques de pânico. Pediofobia A pediofobia é o medo de bonecas injustificado e persistente. É uma fobia específica pertencente à categoria de automatonofobia. Alguns pediofóbicos têm medo de todos os tipos de bonecas. Enquanto outros são conhecidos por terem medo de tipos específicos, como bonecas que falam ou andam sozinhas. Em casos mais extremos, adultos que sofrem de pediofobia também têm medo de crianças. Espectrofobia A espectrofobia é um transtorno psiquiátrico caracterizado pelo medo irracional de fantasmas ou espectros. Os indivíduos que têm essa fobia possuem aversão a todo tipo de filme e figuras que possam estar relacionados com fantasmas. E evitam a todo custo entrarem em locais como cemitérios, bosques sombrios e casas assombradas. Muitos especialistas acreditam que este distúrbio pode ser causado devido a um fato ocorrido no passado, do qual o indivíduo presenciou ou imaginou a aparição de um fantasma. Uma simples cortina movendo-se ou qualquer movimento que esteja fora do foco de visão pode criar uma forte ilusão aos espectrofóbicos. Essa é uma fobia bem estranha, mas é mais comum do que parece. Onfalofobia Esse é o nome que se dá às pessoas que têm fobia a umbigos. É isso mesmo, tem gente que tem medo de umbigos. Talvez esta seja a fobia mais estranha dessa lista. O que é sexo para muitos é motivo de agonia extrema e horror para outros. Nesse caso, o foco é o umbigo. A fobia pode envolver tocar ou ver seu próprio umbigo ou de outras pessoas. Esta fobia é considerada muito rara. Tal como acontece em outras fobias, a pessoa provavelmente está plenamente consciente de que não é racional, mas não pode evitá-la. A sua ansiedade aumenta só em pensar nos umbigos e pode até ter sintomas físicos. A onfalofobia é normalmente causada por experiências traumáticas de infância envolvendo umbigos. E é isso aí pessoal, por hoje é só, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.